Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, e seguinte né galera, estamos de volta aqui no Monster Lato de PS2, e vamos lá dar continuidade a nossa série, beleza? Bom galera, então é isso, vamos lá então cara, hoje tem a final da Copa do Rei mano, minha nossa, quando o céu se desvigo, é, mas é a final né cara, a gente não pode tirar o crédito. Bom, como vocês viram no vídeo anterior cara, a gente foi eliminado da UEFA Europa League né cara, graças ao Simeone, por não ter me escalado aqui nessa porcaria desse jogo mano, como assim Simeone, como assim velho, triste né, mas acabou que foi 2x1 no primeiro tempo pra eles, 2x1 no primeiro tempo pra nós, mas não adiantou nada, já que os caras tinham gol em casa né, de qualquer jeito, se fosse 0x0 nesse jogo aqui, no, no jogo de ida, a gente teria perdido porque foi 3x3 né, então a gente fizeram mais gol fora, E acabaram vencendo, bom, é triste né, que é triste, a gente foi eliminado nas quartas de final, eu levei tanta expectativa cara, pra esse campeonato né, que é a Europa League, aqui no canal, mas sem problema né cara. Bom, a La Liga já tá acabando né, provavelmente no próximo vídeo já, eu já, é, já vou encerrar, e mano, tá muito disputado isso aqui velho, porque, ainda não vencemos a La Liga né, O Barcelona tá bem na cola ali, com 1 ponto ainda cara, então vai ser difícil de levar. Bom, como eu tinha falado, é, a gente foi eliminado aqui na Europa League, muitos de vocês no vídeo falaram que eu fiquei com 5x5 no, último jogo né, antes desse jogo aqui, E acabou que o Simeone não me escalou por causa disso, nem tinha reparado cara, então valeu aí quem falou lá, o senhor Daniel, o Rufino, o Dudu, o Ricardo né, também, acabou falando lá, foi o primeiro a falar. É, e obrigado a vocês aí que falaram lá, nem tinha visto. Cara, mas mesmo assim, eu acho que, cara, foi bem hipocrisia, tá ligado, o jogo, ter me escalado, não, ter não me escalado no jogo de volta contra o Liverpool, Porque, por tudo que eu fiz a temporada inteira, tá ligado, só daí vitória, empate, vitória, empate, poucos empates, tá ligado, e muitas vitórias, E o caso de um joguinho só cara, que eu fiquei 5x5, com a cara que eu tava com uma setinha vermelha, ele acabou não me escalando nesse jogo de volta, tá ligado, foi um erro muito fatal, muito fatal mesmo. Eu nunca fui, é, sei lá, não, até já fui uma vez no Rastrelato, mas quando era habilidade muito pouca, era bem lá no início, tá ligado, então, Eu acho muito estranho isso ter acontecido cara, não era pra gente ganhar mesmo não, quando não é pra ganhar cara, o bagulho não acontece, tá ligado, então deixa, Deixa pra lá, seja passado, a gente tem muita carreira pra frente, dá pra pensar na Europa League mais pra frente ainda né, quem sabe com outro time aí, Vamos lá, voltei a ser capitão de novo, é muito doido, não sei qual critério ainda dessa faixa de capitão, mas vamos lá, Esse jogo contra o Valencia, logo todo jogo vai estar valendo em 3 pontos né, independente do campeonato que é, menos a final né, Vamos lá então cara, partiu pra esse jogo contra o Valencia aí, vai precisar desses 3 pontos aí torcer pro Barcelona perder, Pra gente se afastar logo deles mano, se a gente não terminar essa temporada com nenhum título, a não ser a Copa do Rei, Não sei se a gente vai ganhar ainda, mas a gente terminar essa temporada sem nenhum título, vai ser osso mano, aí pô, né, Aí pedi pra nerfar então, vamos vencer o Valencia aí fora de casa, fazer o máximo aí, em gol, assistência, Ajudar o time aí, tem que ganhar a sua liga aí ó, Olá Pedro, é também um prazer estar aqui hoje, este é um jogo que tem tudo pra ser emocionante. Luiz, que achas que vamos ter aqui hoje? Estamos perante uma partida que tem tudo pra ser emocionante Pedro, são duas equipas que jogam muito pelas faixas e apostam na intensidade do jogo. Este é realmente um estado imponente, um ambiente extraordinário, ninguém fica indiferente. É isso aí então, vamos lá, colocar os caras aqui de branco né, pra não dar ruim, e só vamos fi, partiu, jogar pra ser campeão véi, sem palhaçadinha, beleza, é eu, vai, toma, bateu uma trava ainda mané, um gol hein, Isso aí mano, não é essa palhaçadinha não, já, vai se fazendo um gol, porque bagulho, o bicho vai pegar agora cara, o bicho vai pegar, Obrigado que o Barcelona vai partir pra cima dos caras, e a gente também vai, a gente vai fazer a nossa parte aqui, porque a gente tá na frente, a gente vai ganhar a sua liga véi, Tenho certeza que a gente vai, tá lá, 1x0, em cima do Valencia. Boa, ó, já achei o Ibra já, boa, boa, tá bom, tá bom, isso aí, cara é um time agressivo mano, Boa, não tá, isso, Viber, mais tu mano, Nossa, puxou pra, puxou pra fora mano, não tem isso na hora que tu fez agora, é só correr reto, Cruzou, ah, vinte, tem que cruzar, Olha o Ibra, ah, mano, isso é um golaço velho, putz, Nossa, isso é um golaço velho, Mas tá bom, tá bom, Isso aí, que é um time agressivo mano, Eu sou capitão, então vou, vou mandar aqui o meu help pro time né, mano, Mano, se o capitão tivesse uma função aqui, tá ligado, ia ser muito maneiro, Tio, se eu pudesse mexer no, as táticas, em questão de, a tendência de ataque e defesa, ia ser muito da hora velho, Engraçado que até hoje, a função de capitão, nos pés atuais, não tem, não tem função, tá ligado, Mesmo você, você sendo capitão, você não pode fazer nada, eu acho, eu acho né, não tenho certeza, Eu não to hoje muito jogando muito o Marcelato no país 2017, lá no Play 3, eu não gostei muito não cara, sinceramente, Não me atrai velho aqui o jogo, mas, pelo que eu vi até agora, não tem nada de, de função de capitão não, se alguém souber ai, Quem joga no PS3 e tal, PS4 ou PC, deixe nos comentários que, e eu não sinto nada velho, Ao cruzamento, Ibra, que isso mano, Ibra, ta bom, Ibra ta atacando demais hoje velho, assim tem que ser mano, Verdadeiro Ibra, aí terminou o primeiro tempo, jogo tá bom até, pra nós, vamos ver como é que ta o jogo do Barcelona, Ação não ta ganhando do Levante né, vai ter que jogar mais pra segurar a vantagem, então o resto da gente ganhar mesmo, Vambora, bora, 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 atletico, ou, partiu mano ganha isso ai, Direita mesmo na trave, pega ai, uuuu, ta bom, ta bom, caramba mano, Esse bola aqui não quer entrar mais, que isso, boa velho, que cruzamento mano, certinho pro ringue, e ta lá, 2 a 0, que isso em Atlético, ai sim mano, Olha o cruzamento do Ibra ainda mano, o Ibra ta fazendo uma partida sensacional, boa, olha o contrapé do goleiro, jogou no pé dele velho, olha lá, 2 a 0, Nossa, como que não chegou essa bola velho, pô, fui certinho jogado mano, só o passe que deu muito errado, olha os cara sozinho mano, marca, 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 boa, grande, caraca, os cara tão pegando também velho, esse Valencia sempre é assim né mano, cruzcreve, Olha só mano, eles dão o carrinho nesse lugar certinho mano, como é que pode, então vai, de letra, golaço mano, que isso rapaz, boa, Boa, de letra mano, de letra, de letra, como assim, Olha lá, 3 a 0, é o terceiro gol de letra já, que eu faço nessa carreira, rolaço hein velho, Deixa eu pegar a thumb aqui né, e ta lá, 3 a 0 mano, grande partida contra o Valencia, grande atuação da Fleta de Madrid, Ô Ibra, quero ver tu jogar assim mais vezes hein velho, as vezes o Ibra fica muito away cara, tem que jogar assim todo o tempo mano, até lá, 3 a 0, Todos o curso atacantes do que dispõem, e entraram como fizeram na defesa contrária, Para jogar ruim, é preciso completo, Bom, o Barcelona ganhou de 2 a 0 também do Levante né, Vida assim a transmissão do jogo desta noite, o meu obrigado ao Luis, Aí levei 7, Para não ficar de fora do próximo jogo né, Antes que Simeone já comece a fazer merda já, Agora sim galera, finalmente a final da Copa do Rei, setinha vermelha mano, cê é doido, Bom, mas o comemorante da hora não é muito boa não, Porque sempre que eu to com a setinha vermelha cara, cês tão ligado que dá ruim né mano, Cês tão ligado que dá ruim, Eu sempre falo isso, mas vocês devem falar, ah cê mas sempre falar isso, sei lá o que e tal, Mas olha o que aconteceu lá no primeiro jogo do Lever pô, causou nossa eliminação mano, Não é, eu tava com a setinha vermelha mano, e eu não consegui fazer nada, Então, sei lá, Eu prefiro eu estar com a setinha amarela verde do que vermelha, Apesar da setinha vermelha ser muito boa né, mas, vamo lá, vamo lá, Só vamo agora a final da Copa do Rei cara, E, vamo pelo menos levar um título aí, Caso a gente não consiga levar a liga no final, a gente vai ganhar essa daqui, beleza, Vamo lá, olha só, olha a camisa 10 dele, capitão mano, que bizarro, Capitão tem bala, camisa 10, zagueiro, tá certo, cê tá é doido hein, vamo lá então, Final da Copa do Rei, Eu sou Pedro Souza e dou-vos as boas-vindas a mais uma emocionante partida de futebol, Comigo para analisar o jogo que tenho, nem mais nem menos, que o grande especialista, Luís Freitas Lobo. Olá Pedro, é um prazer estar aqui contigo hoje, estamos perante um jogo que tem tudo para ser emocionante. Os confrontos entre estas duas formações foram sempre marcados pela emoção, E esta tendência é para manter. Luís, que achas que vamos ter aqui hoje? Este é um jogo que tem tudo para ser emocionante, São duas equipas que jogam muito com os flancos e apostam em intensidade do jogo. Então vamo lá, partiu final da Copa do Rei, Vamos em segunda final já. A primeira final que eu jogava lá no Barcelona, peguei contra o Atlético de Bilbao, E também pegamos o Atlético de Madrid e o Real Madrid, Nesse meio tempo aí nas fases eliminatórias. Bom, todas as fases são eliminatórias, mas entre quarta e semifinal a gente pegou o Barcelona, Pegou o Real Madrid e o Atlético de Madrid também. E a gente mereceu levar. Calma, mano, aqui eu passei muito sufoco, velho. Eu nem estava em campo. Eu estava que nem Cristiano Ronaldo na final da Euro, Eu estava lá no banco. Não, não é, não é, não é, não toma, não toma. E acabou que a gente ganhou nos pênaltis. Foi sufoco, ganado. Olha os caras, que isso. É, vamo lá, vamos parar de falar aqui porque Sou um pouco concentrado no jogo e estou botando minha mente lá no outro jogo lá. A final de dois anos atrás, mas vamo lá. Boa! Está na área de penaltis. Faz. Ah, Diego. Pô, mano. Eu deixei de chutar por causa de tu, mané. Pô, ele chegou na bola e não chutou, vocês viram? Chegou a encostar na bola. E não chutou, mané. Aí não, Diego. Recupera a posse de bola. Entrou na área. Que mesmo? Nossa. Fui travado na hora, cara. Os caras estão com medo, hein, velho. Capadeira de fazer um pênalti daqui a pouco. Capadeira de fazer um pênalti daqui a pouco. A bola sai e ponto é pé do Valerza. Desgrava a terminar o primeiro tempo agora, velho. Vamos ver algumas finalizações que vocês viram, né? Olha só o Felipe Luiz, mano. Olha, deu sorte. E o jogo está bem movimentado para os caras. Os caras estão segurando bem a posse de bola. Isso é mal, cara. Isso é mal porque a gente não fez nenhum gol ainda. E os caras estão segurando a posse de bola. É complicado, né? É jogo único, né? Então vamos lá. Estou para cima desse maluco aí, velho. Boa. É só fazer, Mari. É só fazer, Mari Soares. É só fazer, Mari Soares. Deixei livre, mano. Na cara do gol. E tá lá, mano. 1 a 0. Boa. Grande Mário Soares. Olha só. Não fizesse, né, mano? Ele estava atacando o controle pro ar já. Boa. Está na cara do golo. Boa. Boa. Outro de letra, mané? Que isso, rapaz? Aí não, hein? Está envergonhando os adversários, mano. Não faz isso não, mano. Pelo amor de Deus. Olha o meu bag aí. Coitado. Boa. Tá lá. 2 a 0. De letra. Outro. Olha só. Que isso. Eu já estou envergonhando os caras, hein? Tá lá. 2 a 0. Alguém na área. Morte insuficiente. A play continua. Olha só. De cabeça. Nossa. Boa, Courtois. Esse Chaconja é a segunda vez que esse cara chega, mano. Tomar cuidado com esse maluco aí. Boa. Mandar na área, hein? Olha só. Mano, cruzei completamente errado. Eu enchei a metade da barrinha pra ele cruzar lá no meio da área, né? Ele cruzou aqui antes do primeiro pau ainda, mano. Tá louco. Boa. Ah, Diego Costa. Passa a porcaria logo, mano. Boa. Tá bom, tá bom. Olha, deu um passe pro Diego Costa ali, mas não chegou. Quase, mano. Que isso, hein? Eu vou bater de canteio. Hummm. Por que, mano? Vai, então. De novo? Opa! Ele tá reclamando aqui já. De novo o Diego Costa ali chegando. Encostando na bola, mas não... Tá, rapaz. Deixa eu fazer um pênalti daqui. Ah, Melberg. Que isso, hein? Tá agressivo hoje, mano. É, Diego Costa aí, meio lesionado. Opa! A gente precisa de um atacante reserva. Toma! Certinho, mano. Eu fui com medo de errar. Boa! E tá lá, mano. 3 a 0 gol de pênalti. Mano, lá no ângulo, velho. Que isso? Como que ele vai pegar lá, mano? Não tem como. Acho que mesmo que ele pulasse lá, não pegaria, velho. Tá lá. No ângulo, velho. 3 a 0. Mara que o Diego Costa volte, hein? Aí, voltou, mané. Voltou. Me deu inspiração, hein, Diego Costa. Me deu inspiração, mano. Ah, velho. Tá bom. Oh, Itaí, mano. Título da Copa do Rei é nosso. Merecido, mano. Uou! Tá lá. Muito bom, velho. Muito bom, gostei, gostei. Mais um título pro meu currículo, mano. Tá aí. Mano, mas eu tenho um azar, cara. Agora que eu fiquei reparando, né? Eu tenho um azar de jogar na... Na Espanha? Porque eu nunca ganhei meu título europeu, né? É a segunda vez já. Né? No meu outro... No meu outro Mancelácio também, que quando eu jogava no Barcelona... Eu não consegui ir à Champions. Joguei duas vezes lá. Não consegui ir à Champions. Boa temporada. E eu parei nisso agora, né, cara. O azar da Espanha. Cê tá é doido, hein? Mas tá aí, pelo menos é a Copa do Rei. Talvez ela liga e a gente ganhe, né? Vamo lá. Olha quem foi o melhor jogador, mané. Mario Soares. Muito bom. Um gol. O gol que começou era quem me permitiu vencer. Isso que eu ia falar. Tirou as palavras da minha boca, mané. Marquei dois, mas... Tá aí. Dois e uma assistência, né, velho? Tá bom. Eu acho que numa final, o que o Mario Soares fez pesa mais. Realmente ele mereceu ser o melhor jogador. Esses são todos os jogos concluídos da Copa do Rei. Aí. Vencemos o Celso de Vigo por 3x0. Olha só nossa trajetória, galera. Ó, Levante, né? Ó, esse jogo, mano... Meu Deus do céu. Quem lembrou desse jogo, mano? Meu Deus. Ah, teve aqui, ó. O jogo contra o Armada, digamos, de 3x1 no agregado. E teve o Barcelona. Acabamos ganhando de 3x0. Eu achei que a gente tinha pegado o Valencia, mas a gente não pegou, não. Eu falei bosta naquela hora. E tá aí, pegamos aí. Mais três. No Celta, beleza. Deixa eu ver aqui como é que tá as outras copas. Não terminou ainda, né? Aqui já terminou. Ah, não terminou, não. Vai ser PSV Finals. Mano, olha a Europa League, mano. Olha essa final medíocre, mano. Toulouse, Guia e Geno, velho. Na moral. Liverpool tomou esses otários. Toma, chupa Liverpool. Pedeu de 5x3 também, mano. E aqui, eliminatória para a Copa do Mundo. Ah, aqui a gente já tinha visto. Opa, a Copa da Itália lá, a gente já tinha visto. A FA Cup também. Vai ser Manchester City de Chelsea na final. E aqui, Juventus. E Roma, né? Ok. Aqui, deixa eu ver. Não fui melhor jogador como, velho? Tá certo. O jogador mais valioso foi o Burnolen. Fui o melhor marcador. E o líder em assistência foi o Fabregas. Ok. Como assim, velho? Como é que não fui melhor jogador? Doideira, hein? Talvez se eu fosse o melhor jogador aqui na final, acho que eu seria, velho. No Copa. Ok, meus parças. Como diz o Affle Gameplay. Vamos lá então, jogo contra o Sevilla. Ahn... Depois tem o Real Sociedad e Getafe. Será que a gente pode decidir esse campeonato ainda hoje, cara? Será? Ah, eu não sei, né, mano? Vamos ver a coisa. Eu não vou jogar esses... Três jogos gestantes, não. Eu só vou jogar esse Sevilla e Real Sociedad. Pro próximo vídeo, mano. Pro próximo vídeo, eu já vou deixar... Esses três jogos, beleza? É, melhor. Eu já vou deixar a decisão. E na semana que vem já começa a Copa do Mundo, mano. Que delícia, hein? A Copa do Mundo é o título que eu não tenho ainda, cara. E... Espero que... Que dê boa pra gente agora dessa vez. Porque senão eu vou pagar o Messi, né? Não, o Messi... Pelo menos o Messi não tem nenhum título pela seleção. Eu já tenho dois, né? Tenho duas Copa América. Mano... Eu quero a Copa do Mundo também, velho. Eu quero a Copa. Todo mundo que quer a Copa do Mundo um dia, né, velho? Então vamos lá, meus amigos. O jogo contra o Iago Rios. O time do Iago Rios e do Sevilha. Ele fala que eu gosto pra caramba do Sevilha, né? Então vamos lá. Partiu. Aqui mesmo, uaaaah. Nossa, quase. Mas que jogada, hein? Rabisquei geral. Quase foi no ângulo. Olha! Boa, boa. Quem foi Felipe Luiz? Sei lá. Boa. Está na área. Só fazer moleque e tá lá, mano. Grande jogada. Como sempre. E tá lá, mano. Um. A zero. Quando eu vier na marcação aqui, ó. Direto no campo inteiro. Fiquei tranquilo. Só vim correndo. E tá lá. Um a zero. E vamos secar o Barcelona pra gente tá perdendo, hein, velho? Parece ter sido carregado em falta, mas o árbitro manda o jogo prosseguir. Boa. Faz. Uh, tá bom, tá bom. Zuma. Olha, o Zuma tá jogando aqui, velho. Ah, este é esquecido. Olha só. Muito bom. Eu gostei, hein. Olha esse cara pegando na trave, mano. Vamos. Vamos assim, cara. Nossa. Boa. O que vai fazer? Toma. Agora pegou na trave e entrou, mano. Isso. Grande jogada. E tá lá. 2 a 0. O que vai fazer? O que vai fazer? O que vai fazer? O que vai fazer? Nossa. Deixou o cara no chão, mané. Olha aí. Uma. Boa. Boa. Inclusive era o Rackstitch que tava ali também, né. Diego. O jogo está mais perdiante. Joga a bola na frente. O chute horrível, mano. Mas tá bom. Mano, me senti o Messi naquela jogada ali, viu. Tinha três opções, mané. É como tá o Luis Suárez e o Neymar passando assim, velho. No jogo do Barcelona. Muito da hora, né. O Messi tá correndo, carregando a bola. Pode escolher pra quem tocar ainda. Me senti o Messi naquela hora ali, velho. Olha os cara. Uh. Boa, Kurtua. O Sisko. Chegou chegando. Kurtua catou bem. Levantamento na área dos cara. Boa, velho. Na frente tem, nego. No finalzinho, o Gamero. Boa, Kurtua. Isso, mano. Boa. Quanto menos gol, melhor. Sofrer. Que vai que a gente... É... No final... No ultima rodada da do... Da Liga. A gente tá empatado com um ponto com... O Barcelona, né. A gente perde para o solo de gol, pessoal. Por um gol ainda, pessoal. Só imagina, mano. Então, né. Melhor ganhar assim, velho. Por zero mesmo que tá lá. Beleza, zero. Beleza, filho. O melhor jogador. O Barcelona de 3x1 do raio, mané. Caraca. Copiando a gente, pô. Beleza, agora jogo contra o Real Sociedade, mano, mano. E essa setinha aí, velho. Tá é louco, hein. Tá beirando a boa fase, hein. E é isso. Vamos lá. Último jogo do vídeo, cara. Pra gente... Olha só, mano, que vai tá... Nossa, o quê? Zâmbia, França e Ucrânia. Que isso, mano? Que grupo P1 do caramba. França e Ucrânia. Que isso, rapaz. Tá é louco, né. Então, vamos lá. Então, isso é coisa pra depois, mano. Copo do Mundo é coisa pra depois. É... E vamos lá. Último jogo do vídeo aqui. Real Sociedade. O Real Sociedad. Como se fala na Espanha, né. E partiu. Vamos só torcer aí pros caras... Perder, né, cara. O Barcelona perder. A gente se dá bem aqui. Eu já tô como escalador como meio ofensivo, né. Verdeiro. Faz muita diferença, não, já que tô na esquerda de qualquer jeito. Ó, fica bem apertadinho com o Leo ali, ó. No caso que minha posição de origem é do Leo, né, ali. Então não faz muita diferença, não. A diferença é que eu vou poder correr mais no meio campo, né. Mas em questão de ataque não vai mudar muita coisa, não. Vambora lá. Esquerda! Que vício, mano. Tinha que chutar antes que os cara viessem no carrinho. Eu vi um maluco vindo no carrinho aqui. Um bom pombo sem asa, velho. Bala passou por cima do travessão. Pra ver se estasse com a R2. Acho que a nossa bola desceria, hein. Só acho. Boa! Ah, mano. Pô, nunca espalmo pra minha direção, mano. Miserinha de goleiro. Faz no gol! Ah, cara! É muito azar, mano. É muito azar, velho. Na moral. Chuta caramba! Deu nervoso, velho! 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 É uma grande oportunidade! É um marcador! Olha essa sua... Bicicleta, mano! Deu a costa, eu acho. Ou foi o leu! Cadê a costa? Nossa! De esquerda, mano! Deu a costa! Deu a costa! Deu a costa! Tá bom! Olha o Duff ali! Futebol é ataque e defesa! Olha o Solo Rio! O Solo Rio! O Solo Rio! Nossa, mano! Por que não pegou de cabeça mesmo, cara? Enfeitou demais! Oh, cara! Se eu pudesse escolher, mano, a gente bater de bike e essas coisas assim, mano. Eu nunca bateria de bike dali, pelo menos. Muito perto do gol. Vamo lá, gente! Um gol, um gol, um gol! Um gol que a gente precisa, mano. Isso! Boa! Pode fazer! Ah! Que goleiro! Que safado, mano! Não, velho! Recupera e pega de novo! Boa! Olha só, mano! Esse cara! Boa! Pegando demais, velho! Que isso! Não deu cartão! Pô, cara! Tô vendo que a gente faz um... Esses jogos assim não tem como ganhar, né, cara! Falando! Tô com a torcetinha vermelha, cara! O bagulho fica muito doido! Recupera pra mim! Isso! Vambora! Vambora! Vai fazer! Vai fazer, moleque! Nada vai impedir, mané! Pô! Só Deus pode me parar, rapaz! E tá lá! Uh! A zero! Boa! Foco, mané! Tô com medo de a gente empatar nesse jogo aqui! Vai empatar no maior dessa, não! O próximo a gente só pode ganhar, mané! Só depende de nós pra gente vencer! Essa é a Liga aí! A gente só depende da gente, cara! Só da gente! Boa! E tá lá! Um a zero às oito e três! Cinco minutos finais! Um golo a separar as duas equipas! E cresce a ansiedade nesta partida! Não pode ficar fazendo merda, não, cara! Os caras não atacaram uma vez, velho! Se nunca atacaram aqueles que deram e fizeram gol... Olha só! Tinha acabado de falar isso, mané! Sabia! Um jogo como esse, os caras... Sei lá, mané! Não é pra gente vencer, mané! Não é! Merda, hein! O treinador dos jogadores são esvisados por este desagrado que o público mostra! O Zuma tentou parar ainda, quase! Não devo curtir o ar! Tá lá! Um gol dos caras! Ferrou muito mais agora! Que isso já?! Três minutos de acréscimo?! O jogo termina empatado, mas... Embora tivesse faltado o gol da vitória... Eu nem vou reclamar muito, porque... Quando esses jogos é assim, não tem jeito, cara! Não é pra gente ganhar a minha mão, não! Não, não tá lá! Deixa os caras aí! Beleza, então! O único chute que os caras deram pro gol foi gol! Um chute e um gol! Odeio isso, mané! Na moral! E aí! Terminou a UEFA Europa League! Vamos ver quem ganhou! Acho que foi Toulouse! Exatamente! Toulouse na prorrogação! 2x0 na prorrogação em 4x2 em total! Muito bom! Deixa eu ver quem foi o melhor jogador! O melhor jogador foi AQPRO! Lateral direito, mané! Caraca! E... O... O melhor marcador foi o Borini! E líder em assistência foi o Caetano! No passo de Ferreira! É! Deideira! Mano, complicou demais esse empate aí, velho! Caraca! A máquina me ferrou agora! A gente deu sorte que o Barcelona empatou também, velho! Mas acho que esse jogo tá previsto pra gente perder, mano! Dito que o Barcelona empatou! Eu acho que esse jogo tá previsto pra gente perder! Bom, mas só um ponto na frente do Barcelona! Nada muda ainda! Ainda a gente só depende da gente pra ganhar! A La Liga, mas isso é coisa pro próximo vídeo, beleza? Então já se inscreve aí quem não é inscrito, mano! Você que é inscrito já fica de olho no canal! Ativa aí! Faz todas as notificações possíveis, mano! Porque amanhã, cara! Já... É! Já amanhã! Eu vou estar postando pra vocês aqui! Esses três jogos e vamos ver quem vai vencer essa La Liga aí, beleza? Mas então é isso, galera! Valeu! Falou! E até a próxima, galera! Até mais!